E aí galera, beleza? Hoje irei trazer notícias do Mercadão da Bola. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Com a procura do Grêmio por reforços, os rumores vão surgindo de maneira frenética com diversas especulações de nomes que poderiam vestir a camisa do tricolor gaúcho em 2020. Um dos nomes que haviam sido especulados, é o do meio argentino Pitti Martínez, ex-Riverpleite que nesta temporada, está atuando no Atlanta, dos Estados Unidos. Primeiro foi a imprensa argentina que revelou o interesse do clube gaúcho no jogador de 26 anos. Agora, o jornal espanhol Mundo Deportivo, praticamente confirma Pitti Martínez no Grêmio para a próxima temporada. Pitti foi campeão da Libertadores em 2018 pelo River e como consequência, recebeu o prêmio de rei da América daquele ano. Após o sucesso, o meia foi vendido ao Atlanta, onde vem tendo também um certo destaque. Entretanto, segundo o jornal espanhol, Pitti quer retornar para a América do Sul e um acerto com o Grêmio já teria ocorrido. A informação passada é que o clube americano aceita emprestar o jogador ao Grêmio sem nenhum problema. Não é a primeira vez que o Grêmio demonstra interesse em contar com o meia. Na metade desta temporada, o tricolor gaúcho por pouco não fechou a contratação do jogador. Entretanto, por não contar com a aprovação de Renato Portaluppi, o negócio foi vetado. Então torcedor, gostaria de ver o meia Pitti Martínez no Grêmio em 2020? Deixe um comentário para nós.